O programa Alimento para a Alma Olá queridas irmãs, queridos amigos, o programa Alimento para a Alma mais uma vez chega até você. Eu tenho certeza que você, nas últimas duas semanas, pode desfrutar bastante das histórias que você viu em imagem. O projeto imagem que falou sobre os bastidores de uma reunião espírita, como é a casa espírita vista do plano espiritual para o plano físico. E eu tenho certeza pelo volume de downloads que nós tivemos, pelos acessos que tivemos na página Mensagem Fraternal, essa que você está vendo aí no pé do seu vídeo, da sua TV, demonstram quanto isto foi procurado e continua sendo. Mas no programa de hoje, nós queremos abordar um outro aspecto da realidade da vida. Quantas vezes as criaturas se questionam a respeito dos seus próprios valores, do que é que ela está fazendo na vida, por que sentido estar no mundo com tantas dificuldades. Muita gente, e você pode já ter pensado a esse respeito, acha que é inútil, que não tem nada para fazer, porque é uma dona de casa, porque não realiza nada que apareça na mídia, na televisão, no jornal, porque ninguém, e às vezes nem na sua família, diz que você fez um prato de comida gostoso, ou que você cozinha bem, ou que você cumpriu o seu dever de maneira muito preciosa, muito correta. E então, por esses motivos, muitas pessoas se acham apequenadas. A doutrina espírita trabalha este tema, e em uma das suas questões, que nós estamos sempre lembrando, nos educa, dizendo que você, você e todos nós, estamos na Terra para realizar uma missão. Na pergunta 573 do Livro dos Espíritos, Kardec indaga, do mundo espiritual, qual é a missão daquele que está reencarnado no mundo, que é a nossa condição agora, estamos vivos no corpo, temos uma família, temos uma organização social a que pertencemos, e estamos aqui para quê? Uns pensam que é para chorar, outros pensam que é para pagar conta, outros pensam que é para criar a família só para isto, outros acham que é para ficar doente. Kardec, então, que ao seu tempo, também enfrentava estes questionamentos filosóficos, pergunta aos Espíritos superiores, o que viemos fazer aqui? Estamos aqui para fazer o quê? Será que o sofrimento, a inutilidade, a falta de uma estrutura construtiva da vida, é aquilo que nos espera? É tudo o que vamos ter que realizar na Terra? Às vezes, e nós já vamos voltar na pergunta, não esqueci dela não, mas às vezes você está solteiro, solteira, queria tanto ter uma companhia, o meu sonho é ir no cinema de mão dada com alguém, é ter alguém para falar bom dia, é desfrutar da companhia, porque durante a semana eu trabalho, tenho pessoas comigo, mas no fim de semana é uma tragédia, eu entro em casa, não tem ninguém, para que será que eu estou aqui? Por que eu vou ter que viver amargando essa solidão? Agora, veja só que interessante, para um outro tipo de pessoa é justamente o contrário, ai, eu gosto durante a semana porque o trabalho ficou longe da minha mulher, longe do meu marido, agora no fim de semana eu volto para casa, tenho que ficar com ele, não aguento aquele cara. Agora, vejam só, como as coisas são diferentes dependendo do ponto de vista, Kardec faz essa pergunta aos Espíritos, e a resposta sábia que a doutrina espírita nos lega por aquilo que as entidades nos ensinam é exatamente esta. Qual é a missão do homem reencarnado no mundo? A resposta é instruir os homens, ajudar o seu progresso, melhorar as suas instituições, fazer isso de maneira direta, de maneira persistente, efetiva, não só com papinhos, com conversas. E esta resposta, ela se alarga, e você verá quantas coisas importantes estão escritas aí. Por quê? Porque também a cada um está encarregada ou incumbida uma missão, uma tarefa. Esta missão, esta tarefa pode ser mais ou menos genérica. E isto você vai ver agora no restante da resposta que você vai ver no vídeo. Leiam comigo. As missões são mais ou menos gerais e importantes. Aquele que cultiva a terra cumpre uma missão, como aquele que governa ou aquele que instrui. Tudo se encadeia na natureza. Ao mesmo tempo em que o Espírito se depura pela encarnação, Ele concorre, Ele ajuda, sob essa forma, para o cumprimento dos caminhos da providência. Cada um tem sua missão neste mundo, posto que cada um pode ser útil para alguma coisa. Com esta resposta, nós já entendemos um fator inicial básico e importante, que é que você, que está em casa, tem alguma coisa para fazer de importante na terra. Ah, mas seu André, eu estou doente. Eu cuido de um doente. Tem uma pessoa que não me deixa, não me dá liberdade, porque me exige 24 horas por dia. Então, você é um missionário. Você está nesse momento desenvolvendo a sua missão, importantíssima com outro ser humano, que pode ter sido abandonado por nós em outra vida. E que nós prometemos, antes de renascer, apoiar a recuperação daquela alma, porque é muito pior estar na condição dele do que na sua, não é? Não é melhor você ter que cuidar do que você precisar de cuidado? Ele ou ela, que estão assim no seu caminho, também estão resgatando equívocos de ontem com a sua ajuda. Provavelmente porque você se candidatou a isso em função de ter sido o causador, a causadora ou aquele que deixou ao abandono uma criatura. Vocês, então, estão ajustados para que possam ser apoio um para o outro. E nesta condição, você cumpre uma missão. O livro é muito claro, cumpre uma missão, aquele que ara a terra, como aquele que governa um povo. Vejam que para o mundo espiritual, não há diferença entre o missionário da enxada e o missionário da caneta. Aquele que assina documentos, aquele que tem responsabilidades de organizar uma vida, juntamente com os ajudantes nas áreas diversas de um governo, de uma nação. Então, para o mundo espiritual, a falha ou o sucesso são atributos da escolha daquele indivíduo e da sua perseverança nesse esforço. Ai, mas seu André, eu queria tanto ter uma companheira, um companheiro, estou sozinho. Sozinho, calma, aprenda. Alguma coisa está acontecendo com você, nesse momento, para você estar nessa condição. E sozinho, sozinho, quero dizer uma coisa, como os Espíritos nos ensinam, ninguém está. Sozinho é aquele indivíduo que esquece que ele é filho de Deus e que há ao seu lado uma quantidade inumerável de entidades generosas que o estão amparando. Ah, mas eu não quero esses Espíritos invisíveis que eu não enxergo, que eu não sinto. Quer o quê? Quer uma outra pessoa? É, então, então entenda por que será que você hoje está sozinho? Será que já não teve? Será que já não passou por experiências dolorosas? Será que já não se candidatou a passar por um período de isolamento afetivo para amadurecer a responsabilidade do sentimento? Então, outro dia uma pessoa muito querida, do meu círculo de amizades, me fez uma pergunta interessante a esse respeito. Me consultando para ver minha opinião, me colocou a seguinte questão. Olha, o que você acha de eu manter sexo com uma ex-namorada que eu tive? É, a gente se dava bem, mas a gente já não se relaciona mais e eu estava, eu sinto que é fácil conseguir isso, ela está muito receptiva e eu disse para ele, me diz uma coisa, você gosta dela? Ele falou assim, não, não, é só o prazer físico, só o momento e não sei o quê e ela sabe disso. Aí eu perguntei para ele, e ela gosta de você, não gosta? Ah, ela gosta. E você acha que vai ser bom? Você manter com ela um relacionamento por vê-la como um pedaço de carne, mesmo que ela aceite isso, porque ela gosta de você, ela vai aceitar qualquer coisa para estar com você. Mas você sabe que ela tem um sentimento por você que vai ser alimentado por essa intimidade. Você está preparado para fazer este sentimento ser atendido com decência, com dignidade, com esta maneira bastante informal, naquilo que o povo chama de sexo casual, não é? Ah, a gente vai transar, e daí? E o sentimento? Você pode ser que, num impulso, você resolva o seu, se satisfaça, né? O seu impulso sexual. E a outra pessoa? Não, mas é que ela é adulta, ela também sabe, eu sei, ela diz isto. Ela diz isto. Mas você sabe que ela gosta de você até hoje. É verdade, eu sei. Então, estas são coisas que estão ligadas àquilo que nós encontraremos amanhã. Então, às vezes, precisamos passar por um isolamento afetivo, para aprender a dar valor no afeto. Que o amor não é essa casualidade de 15 segundos, de 30 segundos, de um orgasmo fugaz, que é uma construção, e que, por causa destes processos viciados, também na sexualidade, na afetividade, nós confundimos felicidade com prazer. E uns acham que são infelizes porque o companheiro ou a companheira não a satisfaz sexualmente, e outros acham que são amados ou são amadas porque o outro a procura. dupla ilusão, porque nenhuma coisa nem outra coisa significam amor, e, ao mesmo tempo, significam felicidade. Quer dizer, que se você está infeliz porque está sozinho, ou está sozinha, medite nisso que você está sentindo. Avalie o quanto isso pode enriquecê-lo em maturidade. Pode fazer você avaliar o que você já fez, nesta vida, com sentimentos alheios. E o que você faria se encontrasse alguém que correspondesse ao seu desejo, com sinceridade. Mas, não se esqueça que, em nenhuma hipótese, você está na Terra para não fazer nada. Você já pensou que as formigas têm uma função? Quer uma coisinha mais sem muita importância? Um bichinho pequenininho, uma formiguinha, que quase você não enxerga a olho nu, mas vai estar ampliando para você ver. Olha a estrutura dessa formiga. Ela tem esqueleto, ela tem cérebro, ela tem pulmão, ela tem intestino, ela tem dente, ela come, ela tem estômago. Ela respira, ela sabe o que fazer. A grandeza do universo criou uma formiga e adotou de recursos para ela desempenhar a sua função de formiga. Que não é essa função que a gente pensa, tola, de procurar açúcar dentro do nosso açucareiro e a gente matá-la com um detefon. A função da formiga está envolvendo outras questões da própria existência, do ecossistema. Quaisquer desses elos que sejam quebrados prejudicam o todo. Ah, mas você pode estar triste, pode estar agoniado, pode estar infeliz porque você é feio. E ninguém gosta de quem é feio. As pessoas não se interessam por pessoas que não tenham uma aparência adequada, uma aparência bonita. E ridicularizam quem não está bem vestido. E tantas pessoas perdem a vida toda fingindo que são o que não são. Por que que você, por que que nós sempre olhamos para o que está faltando e não por aquilo que já temos? Você já percebeu coisas boas em você? A sua missão depende do exercício destas coisas boas. Pode não ser a beleza que todo mundo enaltece, a riqueza que todo mundo espera ter um dia para ser infeliz rico. Ah, mas pelo menos eu sou rico. E daí? Você acha que a riqueza é um dolce farniente ou é uma responsabilidade? O recurso que você tem disponível é para ser empregado em alguma coisa. Ah, você cuida de doente. É, eu não tenho tempo para mim, tenho que me dedicar a essa pessoa. Eu sou pobre, eu não tenho dinheiro, como é que eu vou fazer uma cirurgia plástica para melhorar? Continuo feio, como o meu caso. Não adianta. Tem que ser feio e fazer alguma coisa. Então, vai gastar dinheiro na cirurgia plástica para quê? Esse dinheiro não pode ser melhor empregado? Tem tantas pessoas que podem sobreviver comendo. O dinheiro que você ia botar para tirar pé de galinha, para fazer certas coisas, algumas são necessárias, são importantes e, obviamente, são muito nobres que você busque. Mas, você é feio. Você pode pensar que é feio. Você já não ouviu aquela história de que o cara é feio, mas ele é tão simpático, tão simpático, que acaba ficando bonito. Ou ela, ai, mas ela é gordinha. Ah, mas ela é gordinha, tão fofinha. E as pessoas gostam. Apesar de estarem ali vendo algumas bainhas caindo da cinta, podem até se interessar por uma pessoa feliz, uma pessoa de bem com a vida, uma pessoa alegre. Você cuida de um doente. Você mora sozinho. Você é feinho. Você é feinha. Você é pobre. Pode pensar assim. Eu não sei onde é que esse tal de espiritismo achou que eu tenho uma missão nessa vida. Se eu ainda tivesse uma família, mas não tenho família. Se eu ainda tivesse uns troquinhos para pagar uma companhia, mas nem isso eu tenho. Você tem em você, querido irmão, querido irmão, você tem muitas coisas. Coisas preciosíssimas. Coisas exuberantes. Coisas fenomenais que estão aí. Não exploradas. Porque você está com medo. Porque você acha que não. Que não deve. Onde já se viu, nunca eu vou conseguir fazer nada de bom. Esta expressão nunca. Risque. Risque. Risque do seu vocabulário. Risque da sua vontade. Porque realmente. Realmente. O que você vai ver agora. Vai fazer você riscar. Preste bem atenção no que você vai ver. Um fato real. Esta pessoa que você vai ver. É pobre. Esta pessoa que você vai ver. Cuidava de um doente. Até que o doente morreu. Era a sua mãe enferma. Que ela cuidava. Esta pessoa que você vai assistir. Nunca teve um namorado. Depois que a mãe faleceu. Passou a morar sozinho. Com um gatinho. Um bichinho. Sem recurso. E esta pessoa que você vai ver. Cuja idade. Aparente. É praticamente 20 anos mais velha. Do que a idade real. Esta pessoa. Era exatamente isto. Que você às vezes está pensando. Que você também é. Preste atenção. Abra o seu coração e veja. E veja. O que você. O que você. Também pode ser. Se entender a sua missão. Na terra. A terra. A fighting mood, you know. At the moment I live in the lawn. With my cat. Called Pebbles. But I've never been married. Never been kissed. Oh, shame. But it's not an advert. And have you done this for many a year? Since it was 12. Since you're 12? I've always wanted to perform in front of a large audience. I'm going to make that audience look. Alright, what's your name, darling? My name is Susan Boyer. Okay, Susan, where are you from? I am from Blackburn, near Bathgate, West Lothian. It's a big town. It's a sort of collection of... It's a collection of... Villages. I have to think there. And how old are you, Susan? I am 47. And that's just one side of me. Hello. Okay, what's the dream? I'm trying to be a professional singer. And why hasn't it worked out so far, Susan? I've never been given the chance before, but here's hoping it'll change. Okay, and who would you like to be as successful as? Elaine Paige. Elaine Paige. What are you going to sing tonight? I'm going to sing, I Dreamed a Dream from the Miserables. Okay. Big song. Yeah? I Dreamed a Dream in time gone by. Se inscreva no canal. Música 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 Foi a grande surpresa que eu tive em 3 anos no meu show. Quando você está lá com aquele grito e disse que eu quero ser como a Elaine Page, todos estavam rindo a você. Não está rindo agora. Isso foi incrível. Uma incrível performance. É incrível. Eu estou reando de shock para você, mas... Eu estou tão feliz porque eu sei que... todo mundo era contra você. Eu acho que nós todos ficamos muito cínicos e... eu acho que é o maior wake-up call, e eu só quero dizer que é um completo... privilégio ouvir isso. Foi incrível. Susan, eu conheço a vez que você walked out... Oh, simon! ...que nós vamos ouvir algo extraordinário e eu estava certo. Eu não sou de mensagem AOLBA. Eu tenho muitas vezes de mensagem. Susan, você é um 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 um-lito, não é tão útil? Não sei sobre você. Eu não sei sobre isso! Oh, eu não sei sobre isso! Eu não sei sobre isso! Eu não sei sobre isso! Ok, está a oportunidade de mensagem. É a mensagem AOLBA. É a mensagem AOLBA. É a mensagem AOLBA. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Viu que coisa linda? Viu como emociona? Esta pessoa, esta senhora, estava nessas condições que nós contamos a vocês antes do começo. Sem emprego, cuidou da mãe enferma, sozinha, sem nunca ter tido um companheiro. Estava sendo esculpida e o seu sonho era cantar. E agora, com esta oportunidade que lhe foi dada, todos nós pudemos sentir como Deus prepara tudo para que tudo aconteça. De forma a permitir que cada filho desenvolva seus potenciais, que cada criatura consiga superar a si mesmo. Você é este ser. Não reclame, não se entristeça, não se abata. Continue firme, progrida para que em toda essa jornada a sua vida faça diferença. Cante, cante, cante com todas as forças dos seus pulmões. Não desista, não seja menor do que seus problemas. Não seja mais pequeno do que as dificuldades. Você é superior a elas. Você é um sopro divino que está no mundo para que a terra seja melhor. Aproveite, olha esta senhora, veja o seu sorriso. Ela manda um beijo para você. Faça a mesma coisa. Beije a terra, transformando-se num hino de esperança para todas as pessoas. Nunca desanime. Você é um presente de Deus para toda a humanidade. Supere-se e vence. A sua vida vai fazer a diferença na vida de muitas e muitas outras criaturas. Obrigado por nos acompanhar, por estar conosco, por entender que isso é alimento para a alma. Alimento que te torna melhor. Guarde esta emoção e faça com que ela te fecunde e que você produza muitos frutos. Muita paz. Muita paz. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto